Cá, ó, seis perguntas sobre o negócio do CS, independente se é a Laude, se é qualquer outro time, eu acho que a dificuldade do projeto, sendo bem sincero, é que vai ter CS2? Vai. Vai ter CSGO? Vai. Só que as pessoas hoje, elas não têm a paciência de plantar, tá ligado? As pessoas, elas querem comprar uma casa e elas querem comprar lá a palmeira, o coqueiro, quer comprar árvore pronta, velho. E, pô, todo mundo do condomínio só tem casa com árvore foda. É, cara, porque essas pessoas normalmente ou gastaram um dinheiro gigantesco que você não quer ou não tá disposto a gastar, ou elas plantaram a porra da árvore, tá ligado? Não tem outro caminho. Então, quando as pessoas vêm falar, ah, é muito dinheiro, é muito difícil entrar no CS, porra, velho, só faltava não ser. É o melhor jogo, é o jogo mais tradicional, é o jogo mais competitivo de todos os tempos, tá ligado? Então, a partir do momento que você olha isso, você tem que pensar, ué, eu preciso plantar, ou eu preciso pagar, não tem outro caminho. Então é difícil, saca? É difícil. Então, organizações que estão de fora, às vezes a pessoa fala, eu não tenho conhecimento pra plantar e eu não quero gastar o dinheiro pra comprar. E tá tudo bem, velho. Eu acho que essa é a grande, né, diferença do CS. Não é um jogo que tem o suporte da Valve, não é um jogo que tem o suporte dos campeonatos, muito pelo contrário, você tem que pagar uma puta grana pra estar nos campeonatos, né? Muitas vezes você tem ali, agora, não sei como vai funcionar 100%, mas você tinha que comprar as vagas. Então, as grandes organizações, principalmente com a Fúria, né, ela teve que revelar os jogadores, velho. E leva tempo. Às vezes você vai ter que levar os caras pra um outro país, você vai ter que jogar as ligas mais básicas, você vai ter que ter uma formação de atleta, você vai ter que investir ali, né, muito suor, muito tempo, muita determinação. Pode ser que um jogador vire o cacerato, pode ser que não vire, que o jogador se aposente ou não consiga ali. Então, cara, tem tudo isso, né? Então, fica... Só que assim, o que a gente tem hoje? Eu acho que quando a gente fala de grande organização, grandes organizações, existe uma cobrança da torcida que é muito grande, velho. Você não quer ver uma organização grande, entrar no jogo e ficar sendo surrado, que é o que vai acontecer, tá ligado, velho? Se não pagar muito, vai acontecer isso e faz parte do processo. Togs. Que beleza, hein? Cara, que beleza, velho, ó. Aí, 8x7, a Sharks virou o primeiro tempo, velho. Eu uso como exemplo esse time da Sharks mesmo, velho. Cara, olha o que é você ter uma base. O que é uma base? Pra mim, coach, coach, velho. O treinador da Sharks. Mano, esse time joga legal, esse time toda hora perde o seu melhor jogador porque vende e ganha dinheiro com isso. Não tá errado? Tá certo? É a opção deles. Toda hora eles trazem alguém novo e toda hora eles estão dando trabalho pra alguém, tá ligado, velho? Mano, é o coach, coach dessas Sharks aí, velho. Ele faz um bom trabalho, velho. Então, acho que essa é a diferença de você ter uma estrutura que, pra mim, a Sharks é um time que tem uma estrutura legal. Eles têm um treinador que tá lá e que os caras acreditam nesse trabalho. O que esse cara perde de estrela dele não é brincadeira e ele tá aí, velho, sendo competitivo. Vai ganhar todos os campeonatos? Não, não vai nem chegar perto de ganhar. Vai ganhar todos os jogos? Não, não vai ganhar todos os jogos. Mas eu acredito que dentro do propósito deles, que é ter uma organização competitiva, participando dos circuitos internacionais e revelando atletas novos pra vender e ganhar dinheiro, eles são o melhor que nós temos, velho. Dentro desse propósito, a Sharks é o melhor que a gente tem, velho. Não existe uma organização que ganhou mais dinheiro com venda de jogador jovem do que eles, velho. Não existe. Ganhou título? Não ganhou. Agora tem que ver o que eles querem, tá ligado? Tá ruim? Acredito que não tá. Não tá ruim.